Gera-se crenças nucleares, o modelo familiar, aquilo que disseram pra nós, principalmente na primeira infância, juventude, fica muito marcado em nós. Tanto que, por exemplo... Isso é uma escravização, cara. É, é assim que nós funcionamos, né? Mas, felizmente, hoje há vários profissionais trabalhando pra fazer essas desconexões das pessoas pra que elas possam viver uma vida mais saudável daquelas que os pais, ou de modelos diferentes daqueles que os pais, e os pais fizeram por amor. Porque os seus pais fizeram porque queriam o melhor pra você, na verdade. A intenção deles era te poupar. Pra eles pode ser muito difícil, por exemplo, entender que você trabalha com uma coisa chamada YouTube. Não é da geração deles. Você pode, assim, até chegar lá com a BMW Zero. Mesmo assim, eles falam, mas você não tá trabalhando agora nesse horário não, sabe? E aposentadoria. E aposentadoria. É, tem todas as questões, Miguel. Então, a gente fica muito... E o nosso cérebro, ele adora uma rotina, Júnior. Eu preciso estar sempre naquela rotina fazendo as mesmas coisas pra economizar energia. Tudo que é novo me desgasta muito. Até o cérebro se acostumar. Por isso que tem tanta gente também com uma dificuldade de estabelecer uma rotina pós-término de relacionamento. Porque o cérebro, a psique, tá tão acostumado àquela rotina com aquela pessoa... Faz todo sentido. E no fim de semana é onde a pessoa mais sofre. Porque era onde tava. E ia naquele restaurante, ia naquela lanchonete, naquela casa noturna, naquele barzinho. E a pessoa fica... Porque existe toda uma rotina já muito... E o cérebro adora uma rotina pra poder poupar energia, né? Por isso que existe a chamada depressão pós-término. Porque acaba... Acaba e acaba tudo do cara. Porque às vezes o relacionamento é a própria vida dele. Ele não tem outra coisa. Exato. É, é. Quando o homem, ele centraliza todo o afeto dele numa mulher... Por isso que eu falo. Com todo o respeito. Eu sou um cara casado. A mulher é uma consequência da vida de um homem. Quando ela se torna... Ela faz parte. Ela faz parte. Exatamente. Quando ela se torna o centro da vida do homem, nem ela aguenta o sujeito. Porque ele fica 24 horas à disposição dela, saca? E aí, se ela é o centro da vida dele, Miguel... E se ela for embora? E se ela morrer? E se ela pedir o divórcio? E se ela separar? O centro da vida dele foi embora. E o próprio cara, né? Porque se a mulher é o centro da vida dele... Tipo, então ele tá fazendo o quê? Pra ele. Pronto. E a vida dele? E a vida dele. E o restante das coisas que ele tem que fazer? Exatamente. Mas o Orlando, eu tava pensando aqui... Aparentemente, cara, parece que pra mim isso tá conectado com uma orientação que o ser humano tem de herança genética, de sempre buscar a segurança. Então eu sinto que isso também tá associado, de certa forma, sempre procurar a segurança. A segurança do trabalho, de não se preocupar com instabilidades ou relacionamento. Também procurar sempre, sei lá, de certa forma, uma segurança emocional. Então, como eu posso explicar, cara? Fica muito difícil, cara, se despreender dessa conexão psíquica, né? Que sempre proporcionar essa segurança pra ele. Quando ele perde aquilo, de certa forma, ele sente que literalmente não há mais garantia e segurança nenhuma. Pra ele se adaptar de novo a entender a realidade dele, não vai ser tão fácil. Tem a ver com segurança também? Se buscar uma segurança sempre tem com a psicologia humana de querer... Pela sobrevivência, eu quero dizer mesmo. Ficou meio confuso o meu argumento, mas é isso que eu quero dizer. O ser humano sempre tá procurando segurança pela sobrevivência. Tem a ver com essa questão dessas depressões pós-relacionamento, do emprego, como expliquei, ou não? Você consegue... Com relação à questão... Porque tem muitas pessoas que vivem na insegurança. Por exemplo, grandes players empresariais, eles nunca têm muita segurança daquilo que eles estão fazendo. Eles nunca têm muita estabilidade naquilo que eles estão fazendo. Então, tem muito a ver também com uma certa configuração familiar. Tem pessoas, inclusive, em relacionamentos que têm determinadas questões psíquicas mais profundas, é que elas não conseguem... Olha que interessante. Elas não conseguem ter um relacionamento tranquilo. Se o relacionamento não for sinônimo de guerra e inferno, a pessoa acha que não está no relacionamento. É também uma configuração muitas vezes formada dentro do seio familiar que ela carrega, Miguel, essa imagem. O que é um relacionamento pra você? O relacionamento pra mim tem que ter muita treta, tem que ter muita montanha-russa. A mulher é muito viciada nisso, ó. É. Nessa instabilidade emocional. Então, por exemplo, aquela Bruna Marquezine já falou sobre isso, inclusive, tá? Se essa mulher, ela encontra um cara, um cara mais estável, um cara mais tranquilo, ela acha que está faltando alguma coisa. Ah, ele é muito parado. É. Por isso que muitas vezes ela volta até com aquele ex que gerava essa instabilidade. Não porque ela é mal, mas porque ela é literalmente viciada nisso. É um vício em serotonina, por exemplo. Exato. Exatamente. Ela tem esse vício aqui. Esse vício já é configurado nela há muito tempo. A segurança também produz serotonina? Porque às vezes o cara também que procura um relacionamento estável, isso produz serotonina. Por isso que às vezes ele entra numa depressão depois, ele se sente mal, pelo mesmo sentido. Tanto a instabilidade quanto o cara que tem a segurança, ou a mulher, do trampo, por exemplo, a falta daquilo é a falta de serotonina. Sim, se ele perde algo que é vital pra ele, que é importante pra ele, com certeza ele vai entrar nesse, ele pode entrar, aliás, nesses processos depressivos, né? Tudo é como se o item segurança pra ele e o relacionamento trazer essa segurança, é algo que pra psique dele é muito marcante, muito necessário, Miguel. Se tira esse algo que é necessário, ele fica muito estável. Sim. Mas é isso. Mas é isso. Abertura